226 municípios goianos com até 50 mil habitantes já contam com uma retroescavadeira. E hoje, pela primeira vez, foram entregues a 29 cidades do estado máquinas motoniveladoras, todas pelo Programa de Aceleração do Crescimento. 29 municípios de Goiás receberam hoje, pela primeira vez, máquinas motoniveladoras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2 do Governo Federal. Depois das motoniveladoras, as cidades receberão os caminhões caçamba. Os investimentos no estado somam quase 11 milhões de reais. É um investimento grande do PAC, que gera desenvolvimento no meio rural, melhora a infraestrutura na agricultura, especialmente na agricultura familiar, e também é um programa que movimenta a indústria nacional e também gera emprego no meio urbano, principalmente na indústria. As máquinas vão beneficiar regiões como esta, onde faltam água e acesso às estradas. Aqui, vivem cerca de 25 mil famílias, entre assentados da Reforma Agrária e quilombolas, que agora terão mais qualidade de vida. As máquinas devem ajudar na recuperação das estradas, na diminuição do tempo das crianças no caminho para as escolas, além de facilitar o acesso à assistência técnica, ao escoamento da produção e o trânsito das pessoas nas comunidades rurais. O agricultor vai ter melhoria nas estradas, porque aí tem como os carros ir até lá para pegar seus produtos, entregar nas escolas, o produtor vai ter mais aumento nas suas produções, com certeza. Essas máquinas vão poder possibilitar a rearticulação e a integração com outras políticas já desenvolvidas pelo Ministério dentro do território. Isso vai poder possibilitar essas outras políticas chegarem no município, chegar na vida das pessoas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em todo o Brasil, 5.061 municípios vão receber as máquinas do Plano de Aceleração do Crescimento. Os investimentos são da ordem de R$ 190 milhões.